A lua vem saindo, curta as cartas de ABC Uma é minha, outra é tua, outra é de quem sabe ler Quero da Bahia, quero ver meu bem agora Quero da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vou, quer ir mais eu vou Quer ir mais eu vou, quer ir mais eu vou Vamos sair de verso Vamos sair de verso, não? A lua vem saindo, curta as cartas de gravata O dia de menino é na ponta do Manguá Quer ir mais eu vou, quer ir mais eu vou Quero da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vou, quer ir mais eu vou Quer ir mais eu vou, quer ir mais eu vou Minha mãe me chama o preto, abraçou a preta dengosa Pimenta do reino é preto, a comida é gostosa Quer ir mais eu vou, quer ir mais eu vou Quer ir mais eu vou, quer ir mais eu vou